E aí galera, sou jovem, estou de paraquilhismo, aqui da Queda Livre, estamos aqui em Boituza e agora vamos fazer um salto com a Cecília. E aí Cecília, vamos lá? Pronto para se divertir? Isso aí é a galera que veio com você aqui. Aê, valeu, obrigado galera. Junta todo mundo, vai, junta todo mundo. Agora vai, não, não, fica retinho, 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 vai, vai, vai. Isso, não, não, fica todo mundo do lado do outro. Vai, vou fazer um negócio legal. Agora junta, fecha, 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 fecha aqui ó, todo mundo junto aqui ó. Aê, aê, aê. Aqui ó. Eu também, aê, aê. Obrigado, valeu. Vamos fazer aquele treinamento? Deita aqui por favor. Isso aí Cecília, pode deitar. Segura no equipamento, levanta a cabeça, olha pra mim, quando eu falar saiu, joga a perna, beleza? Saiu, junta os pés, junta, perfeito. Estamos caindo, deu um toque nos braços, abre os braços. O que aconteceu com a perna? O que aconteceu com a perna? Isso, estamos caindo, beleza? Abriu o paraquedas, faz o que? Isso, mantém a perna lá. O que aconteceu com a perna? O que aconteceu com a perna? Não, não, não. O que aconteceu com a perna? Não. Acerta 1-2-2-4-2-2-3-4-3-4-4-4-4-4-4-4-5-1-9-1-1-0-4-5-4-5-4-4-4-5-4-4-4-4-5-4-4-4-7-4-5-4-4-5-4-4-5-1. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL